Agora sim, imagens da belíssima Arena Jaraguá, a confirmação do confronto pra você, Sesc Rio e Sesi Bauru, o líder da Superliga contra o quinto colocado. Tá tudo pronto em Jaraguá do Sul, cidade com população aproximada de 156 mil habitantes. Primeiro saque é da Fabiola, vamos juntos então, Copa Brasil! Você que é da família vôlei dos canais Sport TV, no saque da Fabiola começam as emoções de Sesc Rio e Sesi Bauru e a bola de cheque já pra definição da Penha. De novo com a Penha, pra cima da Wilhite, Dani Lins se desloca, levanta pra Gabi Cândido, toca no bloqueio, mergulhou na Tinha, Fabiola pra Amanda, largadinha da Amanda, Dani Lins chegou, Valkyria pra Gabi Cândido, a entrada de rede, primeiro grande galinha, defesa da Penha, vem a Penha do fundo, solta o braço! Pontaço do Sesc Rio, é o quinto! Saca na Natinha, Fabiola, grande bola de aquecimento da Amanda! Penha, na mão da Fabiola, Amanda na entrada de risco! Penha de toque na recepção, Milka na China! Linda virada de bola da equipe carioca! E palada pra cima da Penha, Fabiola na saída, vem Tantara na Paranela! Tá sacando a Gabi Cândido, recepção da Penha, mais uma boa recepção da Penha, Jusciele pelo meio! 39 anos, 1,84m, funcionou bem a chutada de meio da Fabiola! Saque da Valkyria, Penha, Fabiola na entrada de rede, Amanda passando pelo bloqueio! Bola pra Will Wright na entrada de rede, atacou na diagonal, defendeu a Amanda, Jusciele de novo pra botar pra baixo! Fabiola com passe na mão, vem Tantara! Sacou a Andressa, Natinha, não conseguiu empurrar esse passe, vem a Penha na diagonal! Sacou a Penha, passou e caiu! Pra fechar com o Ense, o primeiro sete, vitória do Sesc Rio de Janeiro, 25x16! Sara Will Wright no saque, Natinha, Fabiola, pra Penha na saída de rede! Natinha, na mão da Fabiola, Milka, bota pra baixo! Que capricho da Natinha! Decepção foi boa agora da Gleis, Tiffany, 1, 2! Cato da Tantara, voltou no pé! Música Penha, na mão da Fabiola, Amanda na entrada de rede, na diagonal! Música Dani Lins na entrada de rede, Gleice fica no bloqueio! Mais um saco da Fabiola Falhou a Tiffany Famosa Kina Raimova na entrada de rede Defesa da Natinha Início do terceiro set Decepção ruim da Sarah Wilhite Saque da Wilhite Natinha, Fabiola, Penha Bola de aquecimento da Penha Ela saca bem Pra cima da Natinha Fabiola com Tandara Clayce espetacular Tá em jogo Wilhite ataca Natinha mergulha pra defender Vem Tandara de novo Toca no bloqueio Dani Lins Júlia de Manchete Raimova ataca Amor testa o bloqueio Pegou a manda Fabiola Solta pra Penha Explode no bloqueio Vai embora E batida da Penha E batida da Penha Jogando demais 20 segundos de bola em jogo O comportamento do Rio de Janeiro Agora sofrendo essa pressão A bola já não tá caindo Com tanta facilidade O bloqueio do Sérgio Bauru Já consegue amortecer Sacou a Valkyria Penha na recepção Fabiola com Milka Toca no bloqueio E não volta mais Tandara de Manchete Bola espetada pra Amanda Mas ela se vira muito bem Raimova vem do fundo Natinha espetacular Dani Lins vai sacar de novo De novo na Natinha Fabiola repete pra Tandara E agora ela veio sem paciência Nesse 8º ponto Paralela a pé Saque da Penha pra cima da Tássia Dani Lins com Raimova Defesaça da Penha Fabiola entrou de toque pra levantar Amanda pra cima do bloqueio Vai Fabiola de novo Mas quem levanta é a Milka Tandara não conseguiu atacar Contra-ataque do SESI Bauru Raimova fica no bloqueio Milka, Milka fecha a porta 20º ponto do SESC e Rio de Janeiro E a Penha brilhando no fundo da quadra No detalhe pra você Capitão Carlão, que partida da Penha Raimova tem 8 pontos na partida Sacou bem de novo Virar Amanda, largou Chegou a cobertura da Nayane Will Wright ataca Defesa da Natinha Fabiola Tandara não consegue atacar O SESI Bauru tem contra-ataque Will Wright Natinha espetacular Fabiola na maior distância Amanda larga mais uma Will Wright tava lá Vai a Denízia Tandara pegou Amanda de novo Bate no bloqueio Natinha cobre É bom o rali Jusceli na China Acabou Vitória do SESC e Rio de Janeiro 3-7 a 0 Vai pra decisão da Copa Brasil 25-16, 25-14, 25-21 Aí o cumprimento bacana Do Bernardinho com o Anderson O SESC e Rio repete o placar Da partida do turno da Superliga Faz 3 a 0 no SESI Bauru E o jogo terminou com um rali bacana demais Com a Natinha brilhando no fundo da quadra E a Jusceli definindo Capitão Carlão O SESC e Rio vai em busca do tetra da Copa do Brasil 3 a 0 contundente E o que é 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 o A CIDADE NO BRASIL